Eu tenho 800 gramas de manteiga sem sal Você vai colocar a manteiga na panela E vai derreter em fogo baixo A manteiga vai ferver e vai formar uma camada de espuma Agora é a manteiga guia, depois de pronta Como você pode perceber, fica, às vezes fica essa camada aqui esbranquiçada Eu vou deixar na geladeira, na hora que ela endurecer Eu também vou retirar e vou descartar essa camadinha branca, tá legal? Então é assim que fica, eu vou deixar na geladeira Essa manteiga, a manteiga você vai comprar no mercado E você vai purificá-la na sua casa Simplesmente isso Espero que você tenha gostado da dica de hoje Um beijo da Nutri e aproveite e faça sua manteiga